Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Vem, mano, que agora que eu sou, mas já sou super choque Mano, tapeta, improvisada, super choque Ah, porra, ele é trotado E um mergulho sério e eu rindo o tempo inteiro Meu mano, cê sabe que aqui eu tô craveiro Faz bega, bega lá, que que eu emboleio Meu mano, namorou no freestyle e eu sou sensei Você não é nada, é questão de improvisada Cê sabe, mano, a tua cara hoje vai ser amassada Mas namorou, com todo respeito Posso amassar sua cara o suficiente Não amassa mais que esse mês Que porra é essa, mano? Seu bênção é gigante Aí, meu mano, namorou aqui, eu vou adiante Seu bênção parece um pula-pula Ou então parece até uma saia de quem tá dançando um laúha Direito de resposta, super choque Vem comigo, vem comigo Aí, primeiro, falou a gente, hein, meu irmão, meu pai, tá aí Vem, vem comigo Aí, vem comigo, você é MC que você não passa de um arrombado maneiro Essa verruga imitando a Sabrina Sato Vem comigo, mano, eu chego e não me goro Vou chegando e acabando contigo, moleque, então Oi, gente! Aí, tá ligado? Vem comigo, mano, não faço com os aliados Você falou de bom, porque você é um sequela Ei, me vem! Me iludir da estábulidade que tinha uma levada Por que eu já tô chamado Vem comigo, mano, mas aqui no mesmo passo Olha só, tá ligado na improvisação Vem comigo, mano, é isso que eu faço na missão Aí, você não aperta bem na improvisação Eu sei que nem pra beira, essa maconha é um pão Se liga, tá vazio, já liga, eu não fico Tá ligado no postado, você sabe que você não improvisa Porra, que noice Mas 45, super choque, riquem-quem Aí, aí, querem apelar, moleque Aqui no improvisado Mas vamos falar uma coisa Que são atos, isso é fato Se liga, meu parceiro Sabe que eu vou matando Agora eu vou te enxergar aqui no improvisando Sabe por quê? A casa não cai Eu tô no futebol ambiente Eu só vou te entregar pro seu pai Porque tá precisando Tá passando fome Vem comigo, então Você tá ligado, você não representando o microfone Então tá bom Aí, você tá ligado, moça Vem comigo, ó, que no outro você vai a desistir Aí, você tá ligado, isso é um sequela Além de acompanhar o cabelo Vê que o drama de Mustandela Que tá no seu cabelo Você que se embolou Que eu faço na oficina Eu vou rimando sem caô Respeita Por que eu tô rimando Sua vez já passou Fica chorando Porque eu tô te matando Mortão dela Direito de resposta Música E o bagulho é sério, eu tô que tô Pegou a menor nojinha que o almirante pegou Além de beijo, ganhou o juro E o bagulho é sério, vai de sua cabeça Não é menor, você dorme cá, que aqui é mó viagem E o bagulho é muito sério Pegue no meu jovem, beijando a vida de almirante Pegue a esperma de idosos E o bagulho é sério, parei, parei, chega Eu namoro, eu namoro, eu tô bem até a cena pura Ninguém me atura Teu beijo grande pra caralhice É rapa mole ou rapa dura Rapaziada, primeira batalha da segunda fase Quem decide é vocês, correto? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Que ilustre Barulho para quem gostou mais da rima do MC Superchoke MC Superchoke Barulho para quem ilustre Barulho para quem ilustre Barulho para quem ilustre